Como é ser mulher e careca? Pode fazer piada com careca? Que tipo de piada em situação inusitada já rolou com uma pessoa careca? Quais as dificuldades de ter a cabeça pelada? Aliás, você sabia que carecas são muito mais confiantes do que quem tem cabelo? Você quer entender porquê? Então vamos lá! Chamamos um grupo com novos carecas, carecas experientes, carecas por escolha, carecas sem escolha, tem até mulher careca, pra entender essa bolha que é muito curiosa. E óbvio, é um dos melhores achismos de todos os tempos. Se liga nesse papo, cara. Antes de começar, olha que maravilhosa essa cena. Só pra deixar claro, obrigado a todos por estarem aqui sem cabelo, pra fazer o legal que muitos de vocês podem até pensar, não, vou deixar o cabelo crescer pro dia, não tem mais isso. Mas eu ia trazer a minha peruca, mas já que... Sebastião, sua voz é incrível, cara. Caraca, sua voz é maravilhosa. Que loucura. Pô, eu tô muito feliz em estar aqui. Eu posso ligar de manhã pra você. Aí a outra careca vai subir. Olá, amor. Começamos naquele nível? Começamos naquele nível. Bom, antes de começar, eu queria muito agradecer a Insider, eu vou explicar pra vocês o que é Insider. Joga aí, Marcão. Bom, essa camiseta... Bacana. Essa camiseta é o seguinte, perdemos o patrocinador agora? É o seguinte, patrocinador, a gente tem que elogiar porque os caras estão apoiando a gente aqui. Essa camiseta, ela tem um negócio chamado Tech T-Shirt. Você pega ela, amassa. Quando você põe ela no corpo, ela não amassa. Ela na hora fica bem... Porque a gente é vagabundo. Isso. Na verdade, você baixa. Às vezes chega, tá de saco cheio, pega, põe, tá pronto. Não fica CC. Não fica... E tá puto com isso? A indústria de ferro de passar. A indústria de ferro de passar. Está acabando. Está acabando. Acabando, porque você viaja sem ferro de passar. Estamos aqui com um grande... Quase que um estilista, né? O cara que fez roupa pra caramba. É a dica. No final, vocês vão ganhar esse presentinho. Ah, eu quero experimentar e quero ser um avalista nesse momento. Maravilha. Ele fala muito bem. Caralho, meu Deus do céu. Ó, pra você que quer comprar, quer conhecer, quer dar de presente, eu recomendo. Aqui na descrição do vídeo, a gente tá dando um cupom de desconto Maurício 12, com o link que tá aqui embaixo. Maurício 12, compra as camisetas da Insider, ajuda a gente e ao mesmo tempo se ajuda pra você não precisar passar a roupa. Tá certo? Jogou a melhor tempo. Vamos lá. Quatro carecas aqui, já está virando uma tendência mundial, a carequice. Sim, sim. A pergunta que inicia, isso tudo é, pode ou não pode fazer piada com careca? Olha, eu posso, com a permissão de vocês, posso tomar a palavra? Claro. O que deve é mandar um pix pra mim, eu compartilho com vocês, e todos os carecas que estão aderindo ao carequice, para que nós possamos nos sentir fortalecidos. Sim, como uma causa de minoria já, do tipo, porque agora a coisa cresceu. Exatamente. Não o cabelo, mas a causa. Ah, sim. Claro, é isso. Alguém vai me dar um tapa por conta dessa? Não, 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 fica tranquilo. Eu vou chamar o Pedro aqui, pra dar uma maca, pra cortar o seu cabelo. Calma, calma. Careca é gente boa, careca. A gente sente na pele. Entendi. Eu fiz até a questão de botar quatro elementos, parece o Power Rangers dos carecas. Com o cabacete. Já com o cabacete. É você que falou. É você que tá falando isso. É, é o próprio... E aí eu pergunto, assim, o Sebastião deu a opinião dele, eu queria ouvir a opinião de cada um, você, tipo assim, você é a parte diferente dessa história toda, né? Porque você é mulher, e eu acho que o careca... Eu sou a que mais sofre, na verdade. Por quê? Porque é difícil todo mundo entender que eu escolhi ser assim. Então, tipo assim, todo mundo chega... Apropriação cultural. Não é ou tá bonito ou tá feio. É, só falta isso. Por quê? Mas por quê? E aí quando eu falo, ah, porque eu gosto, ainda espera uma justificativa maior. Então, o assunto nunca acaba. Essa que é a verdade. Você tomou essa decisão quando, assim, da tua vida? Então, na verdade, eu nunca gostei de ter cabelo. Só que como isso é tão implantado na mulher de ter cabelo, eu ficava assim, nossa, mas peraí, como você não gosta de ter cabelo? Ah, você é tão bonita! É, seu cabelo é tão bonito. Então, quando eu cortei, eu comecei cortando aos poucos. Aí o dia que eu falei assim, ah, não, chega, não vou mais insistir no que eu não tô gostando. Há quanto tempo você é um Sebastia? Dois anos e meio. Dois anos e meio. E quanto tempo você é um Sebastia? Trinta? Não, cara, três. Três? Décadas. Três décadas. Trinta é muito tempo. Ah, é verdade. Aquele come de gente, não preciso nem falar, velho. Há três décadas... Há mais de três décadas, na verdade. Você... Eu trabalhei com Oswaldo Montenegro, um grande abraço pra ele. E aí, nessa ocasião, eu estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro e eu queria melhorar o meu personagem dentro do espetáculo. E aí, dei um saravá na cabeça e tirei esses fios que poderiam estar sobre a minha... A minha... A minha... O cabeludo. O couro. O couro cabeludo. A minha sinagoga. Entendi. Mas você... Se eu deixar você um mês sem cortar esse cabelinho, como é que vai? Vai pra onde? Eu não sei. Há mais de três décadas e meia que não cresce, não deixo crescer fios de cabelo sobre essa sinagoga. Então, assim, já é uma identidade... Eu não sei o que vai acontecer. Então, você é cara que é por escolha também. Talvez. Se eu deixasse você, assim, deixar livre... Pode ser que sujam algumas coisas aqui. Entendi. Alguns buracos aqui. Mas você não tinha um probleminha de calvície no começo da tua vida, não. Foi uma escolha mesmo. Eu escolhi. Você escolheu? Eu quis homenagear todos que naturalmente são. Exatamente. Vocês não têm a alopécia, né? Vocês têm a careca escolhida. Exatamente. Entendi. Então, obviamente, vocês devem sofrer menos porque ninguém escolhe sofrer, né? Você fala, eu quero ser careca e você está aqui porque você, além de ser um cara que todo mundo gosta muito, eu acho que você é o primeiro careca careca que todo mundo conheceu. Exatamente. Por isso que eu estou me dando a liberdade a todos vocês que estão aí em casa, mandar um pix, todos os carecas, porque o direito autoral... Você tem que ser um deputado federal representante dos carecas. Eu voto em você. Exatamente. Alex, você está há quanto tempo careca? Oito anos careca. Aí já sinto que não é uma escolha. Não. Isso. Escolheram por mim. Eu vou colocar assim. Entendi. Provavelmente foi sua esposa. Foi sua esposa que falou, pelo amor de Deus, para com essa porra aqui do lado. Pior que não, cara. Pior que não. Eu passei muito aquele negócio com as piadinhas de, cara, está acontecendo alguma coisa aqui. Estou numa reforma aqui, porque a minha entrada vinha até aqui, cara. E está aumentando, lógico, né? Agora está aumentando. Mas até aqui, isso eu no ensino médio. Quantos anos você tinha? Dezoito, dezessete anos. Dezoito você já tinha a cara de quarenta e cinco. Tinha a cara de contador. Agora você senta para dar uma... Entendi. Equilibrada. E o Márcio? Cara, o meu... No começo foi escolha. Porque o meu cabelo era cacheado, crespo assim, e dá trabalho, né, cara? E eu não era um cara muito cuidadoso com imagem, nada. Então eu raspava já. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu tinha uma máquina já em casa. Daquelas de fio mesmo, de barbeiro. E eu cortava meu cabelo. Passei anos cortando cabelo. Aí depois de um tempo, eu comecei a querer deixar um pouquinho. quando a primeira vez que eu queria deixar, eu falei, hum, eu estava com umas entradinhas também já. Sim. Aí eu falei, hum, aí eu já voltei a raspar. Quer dizer, você foi um visionário. Não, então, mas aí eu passava a máquina, tipo um, dois. Você fez um spoiler. Aí começou... É, cara. Mas aí começou a... Volante. Começou a aumentar a entrada e não ter aqui. E aí a maquininha só dá um aspecto... Hoje em dia tem umas máquinas melhores, que ela é praticamente a Gillette. Sim, sim. Mas há um tempo atrás, a máquina que eu tinha, a máquina 1, cara, você fica com um aspecto de muito mais velho. Então eu tinha... Ah, é? É, cara. Se você... Pô, você deixa... Você deixou o... O careca deixou o cabelo crescer. Ela tá um pouquinho do máquina 1. Não, 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 não. É que eu passo todo o Gillette, né? Eu tenho muito cabelo. Entendi. Não, eu tô falando quem não tem aqui. Então ele tinha entrada, mas não tinha saída. Não, não, já não tinha mais nada aqui. Maravilhoso, Sebastião. É isso aí, era saída. Era um terrenão. Entendi. E aí, pô, você deixa crescer, você fica igual o Raul Cortez, cara. Entendi. Todo mundo fica com a cara do Raul Cortez. Não, é legal que assim, vocês são pessoas da nova geração de carecas, porque a geração de careca antiga, que eu acho que é mais a época... Calma aí, cuidar com o que você vai falar. Acho que eu tô mais... Você dá pra ensaiar. Porque assim, na verdade, eu quero abrir meu coração e confessar, eu sou a terceira geração daquele Sebastião. O Sebastião é 3.0. Veja que eu tô cada dia mais jovem. Você tá cada dia mais jovem. É o seu Benjamin Button. Você vai diminuindo a... É verdade. Olha bem pra mim. Você tá bem mesmo. Aliás, Maurício. É reptiliano, né? Já que eu falei, falou da produção, temos um VT de especialistas em carecas. E vão falar alguns achismos sobre os carecas aqui, podemos. Ah, é? É, chama aí. VT dos carecas. Especialista, vamos lá. Legal, Maurício! Pois é. Eu sei que você tá assistindo aqui, você aí na sua casa, porque você, no fundo, no fundo, tem curiosidade sobre careca. Será que é porque você não está se tornando careca? Tem gente que é bem resolvido. Quer ser careca, mas tem gente que está buscando produtos pra aliviar ou sanar de vez a calvície. A manual é pra você que tá com problema de calvície. Início de calvície, o estágio mais avançado. Pra todo mundo que não quer ter a calvície, a manual serve direitinho pra você. E detalhe, você faz tudo online, tratamento online, direto da sua casa. Você só preenche um questionário, vai ter um médico que vai cuidar de você, vai te levar os produtos, e tudo isso a partir de R$ 25,00. E mesmo assim, eu estou lhe dando um cupom de desconto. Você aí no cantinho, ah, eu sou careca, eu não sou igual o Sebastião, tão bem resolvido. Ó, com o meu cupom de desconto Meireles 40, que tá aqui, ó, lá embaixo na descrição, tá lá Meireles 40, manual, você tem 40% de desconto nos produtos, pra você aí resolver a sua questão com calvície. Lembrando que manual é uma empresa britânica, e tem tratamentos para calvície comprovados, com muita segurança e saúde, tá certo? Maurício, volta daí, pergunta pro pessoal, o que faz eles arrancarem os cabelos? Bom, não vou comentar isso, não vou comentar, enfim, tem produtos aí pra galera toda, que tá, porque eu quero falar com essa galera, que tem uma galera que é o seguinte, vocês são assumidos, vocês saíram do armário da carequisa. Cuidado com esse negócio de assumir, de sair do armário, que é... É, 2022, esse vídeo em 2025 não funciona, apaga. Mas em 2022, esse vídeo ainda funciona. Vamos assim? Quando eu fiz esse vídeo, a palavra assumidos não era um problema, tá bom? Então vocês são assumidos carecas, mas tem uma galera que eu chamo de arrogante, que é o cara que ele tem, ele é careca, mas ele tem isso daqui, tem essa partezinha aqui, porque arrogante, porque ele, eu acho ele assim, ele se confia muito nele, porque ele falou, bicho, eu não vou, não vou, eu vou, eu vou assim, eu não tô nem aí o que vão falar, porque vão falar, e você vai ver, geralmente esses caras é CEO de empresa, porque ele é tão confiante, tem que ter muita confiança pra manter aquilo. Tem, tem, e puxar, ainda mais puxar, é isso. É isso que eu queria saber. E aí eu acho que esse papo é mais, é mais agora pro Alex, que é, como é que foi você perceber, em algum momento que você falou, bicho, não dá pra fazer nada. Eu acho assim, o meu, a virada de chave foi quando eu saí do banco, cara, porque no banco tinha aquele negócio de fazer a barba, e tudo mais, e eu sempre achei muito estranho aquele careca sem barbas, sabe, aquele, dá um aspecto meio, ovo. É, meio doente na minha percepção, dá um aspecto meio doente. Então no banco não podia ter barba. Quando eu saí do banco, cara, eu já queria ser careca há um certo tempo, porque o meu, não dá, é aquele cabelo que não dá pra puxar, entendeu? Sim, sim. É aquele cabelo que eu vou virando, inclusive veio um barbeiro aqui, eu entrevistei o Henrique Barbeiro, ele falou que o pior cliente dele é careca, porque ele prioriza muito os únicos fios que lhe restam. É um do lábio e o outro do outro, né? E ele fica, não, tá ruim, aqui tá pequeno, ele fica priorizando isso, né? No caso de vocês, que vocês são, digamos, por escolha, vocês têm um outro trabalho, né? Que é raspar todo dia. Como que é esse trabalho? Eu queria saber qual que é o cuidado capilar de alguém que não tem cabelo. Pode ser você e depois... Tá, no meu caso, assim, quando eu vou tomar banho, eu vou tirar o excesso de gordura, pós, dia a dia, tal, então é tudo excesso, então isso tudo é excesso. Então eu já vou tirando, eu vou tal, e faço aquela higiene, me saio diante do espelho, depois do chuveiro, um homem renovado. Sim. Então é sempre um processo de renovação. E no seu caso, diferente do caso deles, a careca rejuvenesce, porque você como tem essa mesma feição... Você gostou? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Aliás, para qualquer um, a careca rejuvenesce. Sim, no meu caso, se eu deixar as peças, fica muito pior do mundo. O que eu quis dizer no caso deles é o seguinte, no caso deles, que eles tinham cabelo, assim, e começou a ficar ruim, aquela coisa meio lá, meio cá. Eu acho que quando você toma uma decisão por ser careca, você sempre... Porque você sempre fica com o mesmo rosto, porque não tem a troca de cabelo, não tem aquele cabelo que cai, o cabelo para cima. que muda a tonalidade e tal. Sim, exatamente, não muda a tonalidade. Tu sente isso assim, muito assim, as pessoas percebem isso com você também, você vai estar com a mesma cara há 20 anos. Então, mas não é só a cara há 20 anos, é a minha energia, a minha força. Eu não posso dizer que está 100% relacionado com o fato de ser careca, mas com as atitudes que eu tenho no dia a dia, com o que eu uso para poder manter minha energia para cima. Eu sou um homem energético. Sim. Então, assim, eu tenho uma influência dos monges tibetanos, os monges budistas e o universo espiritual, né? Então, você libera esse espaço para que a sua sinagoga, você capte em vibrações do universo. Caramba, quanto menos cabelo, melhor para captar, né? Exato. Cabelo atrapalha, né? Está aqui o cabelo atrapalha. Eu não sei se o cabelo atrapalha. Eu sei que sem ele, te cabelo. Te ajuda. Se ele te ajuda. É, mas assim, existem muitas coisas que nós podemos agregar no nosso bem-estar, na nossa estética. E o fato de estarmos assim, como estamos, eu digo para vocês, aquele jogador, Michael Jordan, ele veio depois de mim. Eu sou o antecessor do Michael Jordan. Inclusive, eu devia mandar o Pix para aquele negócio. um dólar, hein? Quantas pessoas antes de você eram carecas, assim, totalmente, né? Porque você foi um dos poucos. Aquele jogador, o Bareta, não é Bareta, não, é aquele, o filme, filme antigo, de um filme que tinha um investigador profissional. Vocês vão, a produção vai conseguir achar. Ah, cara, eu lembro. Você tinha um careca, de uma série americana. O Will Briner, aquele ator maravilhoso, e fez filmes épicos, também era um... Ah, o Bruce Willis. Mas o Bruce Willis, ele tinha aquele negócio aqui. Exatamente. O Will Briner foi, provavelmente, o careca mais conhecido de Hollywood, nos anos 70. E como era para você ser careca 100% nos anos 90, onde não era uma máxima, né? O Ronaldinho surgiu depois, todo mundo conheceu e tal. Era a confirmação da minha personalidade. Eu sou eu. Eu não dependo do outro, ou da aprovação de quem quer que seja, para fortalecer a minha personalidade. Eu mando em mim. Ninguém tem o poder de mudar o meu humor, a minha alegria, o meu estado. Então, não só isso não existe, como não tem a sobrancelha. Presta bem atenção. É verdade. O poder está em mim. Como você, essa senhorita elegante, que ela, além de estar sem os cabelos sobre a sinagoga, a sua cabeça, ela também traz o seu corpo todo desenhado. Ela tem personalidade, os cavaleiros aqui também. Então, isso para... Ele fez uma escolha errada. Foi Deus falando, tem a personalidade. Eu não entendi, a voz foi... Era toda chaturada e ele era bancário. E realmente, não tinha para onde. Mas, Carol... Carol, o seu caso, ele é mais particular, eu vou dizer por quê, né? Machismos aqui, a gente fala ignorância, você corrige. Porque o dele, o dele também acho muito particular, porque foi uma coisa assim, uma decisão numa época que ninguém... Não existia isso. Você criou um formato. Exato. E você é mulher. E mulher, aquela coisa da careca, tanto que deu essa confusão toda no Oscar e tal. Você tomou essa decisão, o que mudou a tua vida? Ele falou um negócio de liberdade e tal. O que mudou? Para mim, é totalmente focado nisso de autoestima. Totalmente focado nisso. Porque eu vejo como a autoestima mudou a minha vida. Eu fui uma pessoa que tive depressão durante longos anos. e a autoestima sempre foi uma coisa assim, alto e baixo, alto e baixo, e complicava a depressão também. Quando eu decidi raspar e decidi assumir o meu prazer por ter a cabeça assim, mudou totalmente a minha autoestima. Eu sou muito mais feliz. Seu pai é careca? Meu pai é careca. Muito bom isso, essa homenagem que você fez para o seu pai. Seu pai nunca imaginava. Ele está aí, inclusive. Seu pai falou, porra, minha filha aparece comigo, com o meu olho. Não, é careca. Ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Hoje, inclusive, já falaram, essa daí é sua parente? Porque aí ele falou, ah, é filha, né? Ué, então não precisa de DNA mesmo. Sim. Que produtos vocês, como careca, vocês dois, eu vou chegar em vocês já já, passam assim? Porque vocês têm que fazer um tratamento, porque o dia a dia pede para vocês terem cabelo. O dia a dia fala, vai crescer o cabelo, vai crescer o cabelo. O que é que vocês fazem? Você acorda, raspa, passa sabonete? O que é? Eu raspo com condicionador e eu aprendi faz pouco tempo, inclusive, a raspar do jeito certo. Porque como o meu não cai, então eu tenho, se eu raspo ao contrário, vai empipocar tudo, vai ficar uma coisa horrível, machucar. Então tem até o jeito certo de raspar. O que é o jeito certo de raspar? Seguindo o crescimento do cabelo. Então se o fio vai crescer para cá, você raspa para cá. E não ao contrário, sempre seguindo o crescimento. É aprender, é viver e aprender. Você não sabia dessa? Estou aprendendo agora. Olha isso, cara, o maior careca do Brasil. Amanhã, continua o curso do careca. É quando chega a mulher. É, vamos lançar o curso. Até nisso a mulher melhora o homem. Até na careca. Até na careca. Que ótimo. Até vocês mulheres, dando a cara de vocês. Até na questão careca. É de vocês, que horror. A gente aperfeiçoou a careca. Até nisso, vocês estão aperfeiçoados. Mas eu acho que é um pouco de pessoa para pessoa, cara. Porque eu passo a gilete em todos os sentidos. Por exemplo, a barba, a barba, eu não posso fazer no contra. Acontece o que ela falou. Empipoca tudo, cara. Mas assim, não é que encravam pelinho. Empipoca de tipo... Sei, mas é barba. Então, aí quando eu comecei a raspar a cabeça, eu tinha esse medo. Mas na cabeça não, cara. Eu vou passando a gilete até onde eu acho que tem pelo, eu vou passando. Esfrego, passo a gilete. Não tem erro. Mando bala aqui. Entendi. Que não dá problema nenhum. O que eu faço para manter essa careca lindona? Primeiro, eu uso muito a minha energia. Energia? Eu não tenho essa energia. Eu não compro. Onde vem energia? Como não compra? Onde eu compro a energia de ser baixo? A energia está na minha água. A energia está em tudo. Na minha pulseira. Eu sou um homem energético. A energia vem de dentro. Sabe? Não, mas assim tem a tecnologia também. Mas você não tem uma giletinha que você usa lá de manhã que vai ganhar muito dinheiro se você começar a vender ela? Ah, inclusive, senhores patrocinadores, se vocês entenderem que o negrão aqui é adequado, que por acaso possa me tornar um bom garoto propaganda de tais coisas? Estou habilitado para isso, pelo menos eu acho. Maravilhoso. Você se adaptou rápido, Alex? Porque você era um cara com cabelo e de repente não. Como é que é essa adaptação? Por que eu estou falando isso? A gente está falando de autoestima de alguma maneira. Tem vaidade, tem beleza, tem toda essa questão. Tem gente que está assistindo aqui que não quer ser careca. E aí está aí a manual que vai ajudar. Porque o cara fala, não quero, não quero, não acho legal em mim. E tem gente que resolveu. optar por esse estilo de vida. Estilo de vida. Adaptaram. Não deixa de ser um estilo. É, mas eu acho que tem muito a ver com confiança essa parte mesmo, sabe? Porque eu com o cabelo, eu tinha uma aparência ainda mais velha do que eu tenho agora. Então, ficava as entradas, eu com o meu pai, num evento que a gente ia junto lá, e os caras falando assim, qual que é o vínculo seu? Eu falo, é meu filho. os caras falaram, caramba, está mais acabado do que você. Não é mais acabado. Eu ouço isso. E aí, mas por quê? Porque aquela aparência do cabelo acabando e você querendo dar aquelas... É, é... Envelhece. Quando você faz... Envelhece. Quando você faz a cabeça assim, tem muito a ver com autoestima. Eu acho que é muito por isso que as mulheres gostam mais do careca, porque isso já é uma confiança. Ah! Entendeu? Olha! É a confiança. É dos carecas que elas gostam mais, vai para o caminho sexual da putaria, da... Trocadilha. Tem. Mas é dos carecas que elas gostam mais, vou perguntar para uma mulher. O meu marido é careca. Aí, meu amor. Tem a ver com o lance de confiança também, do tipo, cara, o cara que é cara... É, porque tem essa pegada de eu assumir o que eu sou. É, é isso. Entendi. Então já tem uma postura ali, né? Você está escondendo ali com o cabelo, é uma insegurança que você está querendo tampar de alguma forma, entendeu? Uma insegurança óbvia. Aquilo já... Olha! Cara, eu sofri muito pouco com isso, eu não tive isso, porque como eu falei, eu já raspava. O meu apelido é careca, eu ainda tinha, era tipo dela. Se ela deixar crescer, tem tudo, eu tinha. O meu apelido já era careca, por causa do jogador, por causa desses negócios, ser o careca. Que, por final, não era careca o careca. É, exatamente. Isso também é uma loucura. Mas, e aí, eu nunca tive isso, meu apelido sempre foi. Então, só foi diminuindo, aí passei para a gilete e tudo. Então, assim... Agora, se é dos carecas que elas gostam mais, eu não sei, eu posso dizer de cadeira que eu tive a oportunidade de apresentar para o Brasil inteiro uma das mulheres que se tornou uma referência das mulheres brasileiras no mundo inteiro, que é a Gisele Bünds. Né? Fernanda Lima e tudo, mas todas essas meninas trabalharam ao meu lado. E eu me senti muito bem fortalecido, sendo ornado ao lado dessas mulheres. E me imagino que as mulheres do Brasil inteiro se sentiram identificadas com esse negrão careca. Falaram assim, hum, eu acho que realmente ser careca... Ah, é verdade. Porque tem uma imagem, tipo assim, é o careca que está ao lado das mulheres mais bonitas do mundo. As mulheres mais bonitas do mundo Foi ali que o Ronaldinho ficou careca. Não, ao lado... Não, entenda, ó. Ao lado das mulheres... As mulheres estavam ao lado... Do cara mais bonito do Brasil. Exato, do careca, mas... Entendi. É uma representativa. E aí várias mulheres começaram a ficar iguais de Gisele Bünds para tentar pegar um cara com isso. É, mas assim, vou falar uma coisa. Voltando a um tema que se tornou polêmico no Brasil inteiro, no mundo inteiro, essa questão da mulher careca, não é isso? Sim. Que o cavalheiro não se sentiu confortável e foi lá e esbofeteou o seu colega de trabalho. Sim. Eu digo que, assim, o que levou essa senhorita a ficar com a saúde debilitada? Eu digo para você e digo para todas as pessoas com consciência de argumento. Energia. Nós todos somos contaminados a todo momento com celular, com agrotóxico, tudo isso mexe com a nossa energia. O cabelo, em alguns momentos, ele é a expressão da energia, da vitalidade em alguns momentos e outros não. Então, quando você tem a energia organizada, tem entendimento do que acontece com isso, você estará sempre de acordo com o que você entende como o melhor. Entende? Sim, mas aí pegou a coisa toda, eu sou comediante, eu vou ficar tentando sempre justificar que não se deve bater nunca numa outra pessoa por conta de qualquer perda que seja. Mas eu queria ouvir a opinião de uma mulher, que, obviamente, tudo bem que você... Nossa, eu sou muito da paz. Eu sei, mas é que... Ninguém aqui tem... Vocês aqui têm alopecia? Algum de vocês tem aqui? Não, não tem. Eu tenho outra doença. Não sei, né? Como é que chama? Anemia falciforme. Que é uma doença autoimune também. Exatamente. Mas só que no meu caso não desenvolveu. Eu tenho outras características. Eu vivi uma experiência, uma vez, num evento com vários influenciadores, vários... Quando eu estava começando esse universo de coach, eu estava na USP e tal, e um dos... E eu, assim, eu ia dar a minha palestra, que era no final dela. E aí todos estavam fazendo o seu melhor, né? E eu, na plateia, um dos palestrantes quis me usar como degrau. Falou assim, ah lá, na plateia, sabe quem está ali, ó? O aquele rapaz, o tal do Sebastião, que fez comercial do lado daquela moça, da Gisele. Eu levantei a mão e disse, não, não fiz, não. Ele falou, como não? Não, não fiz ao lado dela. Ela que fez do meu lado. E o que eu digo para vocês é que quando, naquela oportunidade, eu tinha duas opções, esbravejar ou sacanear. Eu sacaneei e saí dali fortalecido, como o Will Smith. Poderia levantar e chegar no palco, tomar a palavra, falar, senhores, queiram perdoar o meu colega de trabalho, mas ele não entende o momento da minha esposa. Tenho certeza que todos os senhores que aqui estão não compactuam com o pensamento e com a postura deles. Eu gostaria que o senhor pudesse pedir desculpas à minha esposa. Agora, se o senhor não tiver capacidade para isso, eu, em nome do senhor e de todos aqui, peço desculpa à minha esposa pela manifestação desse cavaleiro e que isso não se faz com quem quer que seja. Senhor, por favor, tenha a oportunidade de se retratar. Então, desculpe a intromissão deste momento, quebrei o protocolo, mas eu já estou voltando ao meu lugar. Nossa, mas aí o Crisock estaria com o monarque e o Crisock se acontecesse isso. Aí ia destruir o Crisock. Desse jeito eu estou escondendo. Acho que se o Crisock pudesse escolher o tapa. Mas você, por ser mulher, você deve ter muitas mulheres que têm o problema da alopecia que devem ir atrás de você. Sim, e eu acho isso maravilhoso. É isso que eu queria entender. Porque elas veem até mim como elas veem isso representado numa pessoa que não precisa raspar a cabeça. Que escolheu, né? Porque elas estão com medo. Você está ali bancando. Então, começou, na verdade, isso só me deu mais força porque começou com as mulheres que têm câncer e precisam passar por isso e que é totalmente doloroso, né? E eu super apoio essa ideia de tornar isso uma... Eu sei que não é totalmente uma escolha delas, mas que elas podem gostar. Entendeu? Tornar isso um prazer dentro de uma coisa ruim. porque eu... Todo mundo fala o cabelo é a moldura, o cabelo é a moldura. Tá, mas se eu sou a peça toda, por que eu vou precisar de uma moldura? Uia! Entendeu? E eu vejo muito isso. Careca não imaginava, né? Vieram bem, vieram bem. Vieram bem. Mas assim, o que você mais escuta? Por que essa mulher ficou tão ofendida? Já que você é careca e você escuta muito a mulher careca. E o que você vê disso? Indo no que o Sebastião também falou. Entendi. Eu acho que é mais no sentido do quão doloroso foi pra ela mesmo, o processo dela. Porque daí, quando você faz uma piada de uma coisa assim, que no caso dela não foi escolha, já deve passar um filminho na cabeça. Mesmo comparando ela com a Jade Smith? Não, a Jade Smith não, com a... Eu sei do filme, né? A Demi Moore, que é uma pessoa mais a ver com você. Sim, ela escolheu. Que é uma escolha, que ela raspou, ela tem um empoderamento, a parada toda. Você não acha que, por exemplo... Nesse caso, é muito particular porque ela pode ter gostado agora, mas e o que ela passou pra chegar nesse agora? Entendeu? Então, lógico que eu concordo que não devia ter rolado essa cena e ele ter ido lá e batido nele. Mas o que as mulheres falam pra você? Assim, do tipo... Mais fácil a pergunta. O que você faz quando uma porrada de mulher careca aparece? Quando uma porrada de cara careca pra esse cara, ele diz que ela fala ah, cala a boca. É isso. A gente fala, vai se ferrar. Isso, isso. Tá, se é careca. Vira homem. É assim que a gente lida. Só que sempre eu acho que... Eu até fiz um texto recentemente que eu falo que o limite do humor... Não falam qual o limite do humor, é a doença... Não, o limite do humor é a risada de uma mulher. Se a mulher rir, porque a mulher tá acima da civilização, a gente tá macho. Nós, homens, estamos abaixo da civilização. Concordo plenamente. A gente rir de qualquer bosta. A gente jura... Sem você aqui, isso daqui estaria um inferno. Você tá aqui, eu tô um pouco com licença. Eu tô sem calça. Você moderou, né? É, eu comprei no equilíbrio. Então, quando a mulher... Se eu faço uma coisa grotesca aqui, os três rios, eu falo, ixi, tô abaixo da civilização. Se você rir, eu falo, subi de civilização. Entendi, faz sentido. Então, acho que esse foi o grande problema ali naquela questão. Exato. E eu queria entender o que você fala pra essas mulheres que estão, no caso, acima da nossa civilização, que tanto se... Ai, meu Deus, eu odeio o fato de estar vindo um buraco aqui. Eu dou super apoio. Super apoio. Eu explico que isso pode ser um processo e que, por mais que ela tenha isso, ela deve trabalhar primeiro esse auto-amor, esse auto-conhecimento de que não foque totalmente no seu cabelo. Entendeu? Eu foco em outras coisas. Eu comecei no mundo da maquiagem. Isso me ajudou. E depois que eu fiquei careca, isso só fortaleceu o lado da maquiagem. Não que isso não é uma máscara, né? Não quero que a maquiagem seja uma máscara, mas que ajude a fortalecer a autoestima. Hoje eu não tô afim. Amanhã eu tô afim de usar maquiagem e me sentir linda e careca. Então, faça o teste. Tudo é um teste. Se você quer depois usar uma peruca, fica à vontade. A escolha é totalmente sua. Mas eu apoio totalmente a testar, já que já vai cair. Primeira vez que eu vi uma parada muito foda, que foi o que o Sebastian falou e você confirma e os dois aqui também corroboram. Que é a coisa do... Quando você tá careca, por incrível que você tá livre. Sim. E você tem uma coisa de confiança muito maior do que quem tem cabelo e acha que perdendo o cabelo perde a confiança. Muito pelo contrário, porque você tá ficando cada vez mais com você mesmo. Exatamente. Nunca parei pra pensar nisso. Então, mas vou corroborar com o que ela disse e com o que você tá dizendo e potencializar o discurso. É que assim, nós temos uma tendência a dar poder ao que está fora da gente. Então, se eu estou com alguma situação que modifica, então, aquilo vai determinar o meu humor. E digo mais, quando eu eventualmente esteja com alguma anomalia, algum mal-estar, normalmente isso começa na minha mente. Nós plasmamos e materializamos. Mas eu não quero ficar assim. Meu, você de alguma forma, de alguma maneira, plasmou isso e isso se materializa. Nós somos resultado da nossa mente. Seja com doenças autoimunes, seja... Então, essa senhorita, dessa senhora, essa jovem senhora, esposa do Wilson, provavelmente, ela teve uma mente que projetou e materializou esse estado de insalubridade, dito por nós, insalubridade, mas não é. É um resultado do que nós mentalizamos. Então, quando você dá poder, se eu chuto a sua canela, você fica chateado comigo, você está acontecendo um problema, porque, afinal de contas, o problema é meu. Eu não enxerguei sua canela ou se você foi hábil, tira da frente, não fique chateado comigo. O problema é meu, não é seu. Então, assim, se a gente der poder ao outro, a gente também está perdendo a chance de assumir o protagonismo do que nós queremos. Viajei, né? Não, não viajou, não. Eu não entendi o que você quer dizer. Entendi. Mas o resumo disso é, eu sempre acho isso, porque eu sou comediante. E as pessoas falam assim, você está se justificando para falar bosta. Eu falo, o que é bosta? O que é besteira? Isso. É o estado do espírito seu. Exatamente. Lógico, porque a minha função é exatamente, quando você faz uma piada com você, eu entendo que você, fulana, não aceita por causa, não sei o que, mas no fundo, no fundo, vou falar uma coisa bem achismo, posso estar totalmente errado, mas é como eu encaro a vida. Eu acho que eu fazer uma piada com você, de certa forma, é até uma ajuda para você olhar e falar, é tudo mais besta do que qualquer coisa. É a terapia, a terapia da ressignificação, quando você faz a piada com aquela pessoa, você exorciza todos os demônios que existem ali. Senão eu vou ficar aqui tratando vocês como se eu fosse, eu não posso falar de uma coisa delicada. Fizendo em ambos. Só que não é delicado, se você parar para pensar, é delicado porque ela criou na cabeça dela que é delicado. Eu estive com o Danilo Gentili em um momento e eu disse para ele, não sei se foi ao vivo ou se foi em off, falei assim, tem uma coisa muito importante que é sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. Então, assim, esta visão do... do... levar na boca é muito saudável, é generoso, é necessário, é fundamental, é para cortar o mimimi e vocês fazem um papel fundamental para a existência humana. Caceta, esses caras são muito importantes. Pô, obrigado, Vinícius. Mas é verdade. Mas sabe qual é a minha função? Ele falou esses caras, ele não falou tudo. Não, ele voltou para mim. Ele começou falando Danilo Gentili, eu ouvi daqui. Ele subiu, eu ouvi. Mas eu acho que a função do comediante é exatamente tirar o ego. Por isso que o comediante, ele não pode ter ego. E às vezes, quando a gente está com ego, eu falo, opa, que errado. Porque a minha função é falar, ô, Anitta, legal, baixa um pouquinho a bola, pum, uma piada aqui. Outra, baixa um pouquinho a bola. Essa é a função. Presidente, calma, você não é porra nenhuma, você está num carro. Exatamente. Você é merda nenhuma, baixa um pouquinho o carro. Ou, você é tão foda quanto qualquer outra pessoa. Essa é a função da comédia, equilibrar igual a todo mundo. Exato. E eu igualo você na piada e tal. Exato. Então eu não vou deixar de fazer piada com ela, porque aí eu diminuo ela. Essa é a minha visão. Tudo bem, tem gente que vai discordar e tal. E aí agora, já que é um pouquinho de motivo de rir, o que você já ouviu de coisas engraçadas vocês dois? Há várias, né? Porque eu acho que as pessoas respeitam mais você. Não? Os caras brincam também? É bem pior, na verdade, porque é muito mais fetichado o negócio, né? É mesmo? Fetichado na coisa sexual mesmo. É, no Instagram o que eu mais recebo é mensagem desse tipo. Ah, eu te pago 500 reais para você me responder umas perguntas. Quem manda? E fica claro, indiano manda bastante, né? O indiano. Eu sei que você fala assim, quem manda muito é cara, é o Paulo Roberto. O indiano. O indiano? Eu acredito que eu senti isso quando eu comecei por piercing e tatuagem já, porque daí o homem já vê como já é assim, então já deve ser mais fácil. Aí cortou o cabelo? Ah, então tá preparado para qualquer coisa. Então o respeito cai assim a zero. Mas tem muito cara que tipo, te chaveca mais do que antigamente pela coisa... Mais descarado. Por quê? Você acha que ele é... Não sei. Ele acha que você é ousada, né? Não sei se a cara é mais receptiva. Talvez você não seja... Eu sei que você não é tímida. Eu acho também, não é? Pode ser. Eu acho que você sente com uma confiança. Qualquer movimento que você vê como confiança atrai a outra pessoa isso daí também. Uma mulher mais ousada, uma mulher mais confiante. Deixa tudo na mesma vibração e aí vem, surgem os babacas, né? É, entendi. A confiança também atrai babacas. Qual a piada que você mais ouviu careca nesse tempo todo? Cara, como o Raspo faz tempo, todo careca que se destaca é o apelido. É isso. Mesmo que não tenha semelhança nenhuma. Como é que é o nome daquele cara do mensalão? Marcos Valério. O tempão de Marcos Valério. E o Marcos Valério ainda aparecia um pouquinho. Na época eu fazia barba. Então é isso, cara. Esse tipo de piada, assim, Eu quero ouvir as piadas que já fizeram sobre vocês, que eu queria ouvir. Tipo, Marcos Valério... Marcos Valério teve vários... Todo. Todo careca que se destaca. E normalmente, quando o cara é legal, ninguém nunca me chamou de Bruce Willis no Duro de Matar. É assim... O cara quer o careca fudido. Careca zoado. Zoar Vin Diesel. Não, não tem Vin Diesel. Obrigado. É o anão do Tom Cavalcante. Obrigado. Com o Turquim. Eu não sei o que. Porque é isso, cara. E uma coisa que você falou, cara, que é muito louco, porque assim, como eu nunca tive essa vaidade ou já raspava, eu demorei. Pô, eu tô com 44 anos. Agora que eu vim entender a importância do cabelo pras pessoas. De verdade. Porque a gente tem amigos em comum, não citarei o nome, os caras começaram a ficar carecos, os caras começaram a se desesperar, velho. O cara se submete a qualquer coisa. E aí eu não tenho a experiência, por exemplo, no caso dela, pra passar pro cara uma palavra amiga. Eu falo, raspa essa porra, meu irmão. Tá ridículo. Todo mundo tá vendo se tá careca. Entendeu? E hoje em dia, eu já troco uma ideia por estar mais velho. Eu falo, cara, tire essa pressão do seu cabelo. Vai ser feliz, meu cara. Acho um corte legal, de repente, mais curtinho. Porque é legal a gente falar disso, antes de chegar nas piadas de todo mundo, porque eu acho legal falar isso, assim, que a gente vive nessa coisa da civilização, que eu falei da mulher, ai, a mulher é sofrida. Mas assim, o cara que tá ficando careca, esse cara, ele sofre muito. Cara, é assustador, mal. É assustador. Eu tenho muitos amigos, cara. Muitos amigos. Porque como eu fiquei careca muito cedo, antes de ficar careca, eu já raspava. Depois eu fiquei, tipo você, vinte e poucos anos, eu já tava com as entradonas, já tava passando máquina um de let. Os caras foram, o homem vai ficando careca, mas ali vinte e cinco, trinta, tem uns caras até um pouco depois. Cara, os caras vão ficando desesperados. Não, tem cara que pira, cara. Tem cara que pija isso. Você cargou pra Turquia gastar trinta mil dólares? Você sumiu até trinta e sete mil agulhadas no crânio? Na minha cabeça, isso é um absurdo. Mas hoje em dia, eu respeito e entendo o cara. O cara se sente mal, entendeu? É, mas um cara que faz isso, ele não pode criticar uma mulher quando ela tá falando, você acha que eu tô gorda? Tá no mesmo lugar. Exatamente. Tá no mesmo lugar. Qual piada que você ouviu muito assim? Cara, do meu tempo, era muito triplo X. Era muito... Porra, mas era do tipo X. Mas eu acho que tem... Porra, Sebastião. Eu acho que tem uma justificativa, cara. Era do timing. Eu tenho um agravante, eu tenho uma altura, né, cara? Eu sou baixinha. Entendi. Então ninguém vai me comparar. Você é careca e baixinha, você tá muito fodido. Ninguém vai me comparar. Cebolinha. Bartes, o goleiro da França. Puta, você ficou um tempo, hein? Quando o Brasil perdeu. Não, não é, não. Não é, não. Aí, cara, na Copa de 2014, eu inventei de deixar o bigode. Aí ficou um ano o Sargento Pincel. Sabe que o Fred deixou o bigode por causa do Felipão? Aí somos todos bigode. Aí eu falei, porra, se ganhar de 3 a 0 do México, eu deixo o bigode. Ainda deixou um bigodão maior pra não dar zebra. Sargento Pincel. Um aninho de Sargento Pincel. Você, qual apelido que você... Eu queria entender os apelidos que tem com careca feminina. Não tem apelido. Então, é isso que eu queria falar. É a civilização. Sim, não tem. Mulher é civilizada. Não, ela não tem poucas referências também, né? Não, ela tem ajado isso. Mas imagina... Agora vai começar. Mas eu sou diferente engraçado. Mas para pra pensar o quão o Crisocchi foi pra tentar fazer essa piada de referência. O Crisocchi falou, qual referência que eu tenho? Ele foi no filme da Demi Moore de 1900 e bolinha. 99. 99 pra fazer essa piada, porque não tem referência. Mas nem tipo, bola de sinuca, alguma coisa do tipo. Ah, acho que o mais comunzinho é assim, ai, deixa eu ver meu futuro. E passar o quão. Mas assim, é o máximo. Todo careca já passou. É, isso é legal, fofinha. Mas é que eu acho que na mulher ela leva muito pro lado ruim, cara. O caso dela, cara, é uma minoria uma mulher que decide ficar careca. Sim. Você vê uma mulher careca, você vai falar, hum, tá com câncer. Puta coitada. É, a maioria. Então, cara, pra você fazer uma piada com uma mulher, cara, careca, você tem que ter... Você tem que conhecer, você tem que ter muita segurança. Mas é por isso que eu acho que o Crisocchi não errou tanto, porque ele sabia tanto que ela não tava com câncer, que eu falei, essa piada dá. Porque se ela tivesse com câncer, eu tenho certeza que ele não faria essa piada. Jamais faria. Por isso que eu não vejo maldade na piada dele. Ele foi tão, pra mim, assim... A maldade é de quem maldou. Exato. Talvez ele tenha sido insensível. Exatamente. Mas eu não posso chegar e apoiar um soco na cara de um cara desse. Não, não. Olha como ele foi babaca. Ele não foi babaca. Ele foi pra um lugar que ele tentou não ser. É, é que aí você tá fazendo a questão de piada, perguntando. No meu caso é, epa! Ah, sim. Então, assim, eu sou o... A melhor. Eu sou o bailarino e tal. E quando ocorreu, eu falei com a minha esposa, né? Verdade. O Jorge Lafon... Jorge Lafon... Jorge Lafon... Eu tava pensando... Eu tava pensando nisso, né? Era melhor pra caralho. Tava aí, né? Então, aí, veja só o que aconteceu. Todo mundo fazia essa piadinha comigo, né? É, Jorge Lafon e tal. Eu falei assim, está de sacanagem, porque, assim, sabem que nós somos, embora sejamos negros e carecas, somos pessoas diferentes e tudo mais. Até que, infelizmente, pela... Infelizmente, mas aconteceu no Jorge Lafon, não está mais entre nós. Ele faleceu. E quando ele faleceu, aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, agora ninguém mais vai chamar-me de... Era verão, né? Aí ela... A minha esposa falou, você aqui pensa... Mano, eu fui... No mesmo dia, eu busquei o meu filho no apartamento dos padrinhos dele, aí tinha um senhor de bengala, assim, olhou pra mim e falou assim, uai, você não morreu, não? Aí você... Então, assim... Ou inverte, né? Você viu que o cara nasceia, amor? Eu vou pra caralho. Desculpe, você vai pra caralho. O que ela falou é muito bom, cara. O que ela falou é muito bom, cara. E é legal que é um velhinho e a pessoa, mano, morri. Eu morri. Encontrei um morto. Eu estou no céu. Aí não demorou muito, passaram-se alguns meses, me convidaram, convidaram a Praça é Nossa, fez o aniversário de 30 anos da Praça é Nossa. Então, chamaram vários personagens para homenagear os seus ícones, né? Então, me chamaram pra fazer um personagem. E aí, me chamaram pra fazer o personagem do Jorge Lafon. E eu disse, não vou, não vou, minha esposa. Eu falo, vai, vai. E foi então eu reproduzi o personagem e foi uma bênção, porque eu pude render homenagem a esse personagem que durante tanto tempo as pessoas quiseram zoar comigo, mas eu fiz uma homenagem dizendo que esse grande artista prestou um grande serviço ao sorriso e ao bem-estar do povo brasileiro. Cara, vocês estão falando pra mim de uma parada que eu nunca imaginei, que é, todo mundo fala assim, não, olha como é que o politicamente correto, na minha humilde opinião, meu achismo, na verdade, acaba levando pro lugar errado. Porque o politicamente correto ele fala assim, gente, eles são carecas, não brinca, não sei o que, e no fundo vocês estão assim, mano, eu tenho muita confiança. Eu só estou confiante porque eu estou assim. Mas eu acho também só você pensa assim, viu, cara. Eu sou um cara que eu gosto... Eu sacarei o que eu falo. Quem pensa assim é o Twitter. Eu gosto muito de stand-up. Eu sei. O gordo careca de barba não pode sentar na frente de um palco de stand-up. Isso é padrão. Primeira vítima. A gente tem que sentar aqui, eu quero falar o careca. Não, mas as pessoas falam assim, nossa, é um absurdo, o comediante ele fica zoando, mas o comediante ele está zoado também. Geralmente o comediante ou ele é gordo, ou ele é careca. Não, mas é uma troca, é aquele negócio que eu estava falando. O humor, na verdade, eu fui entender comédia muito quando eu olhei uma vez, eu vou falar um negócio que você vai pirar, porque eu vou sentir que isso é muito da energia. Eu fui ver uma vez um vídeo, é maravilhoso esse vídeo, Marcão, mostra que é a Terra. Aí mostra a Terra. Aí mostra depois tamanho de Vênus, tamanho de não sei o quê, quantas vezes a Terra é, aí vai mostrando os planetas, aí vai mostrando que tem uma estrela que é maior, já viu esse vídeo? Que é maior do que isso aqui. E aí dentro dessa estrela tem uma galáxia, eu falo, maluco, a gente é essa porrinha aqui para se levar tão a sério, para a gente achar que a gente é muito foda, você tem que ter muito ego para você não querer rir da sua condição, você não querer rir do que está acontecendo aqui, porque na minha visão isso daqui tudo é uma pequena experiência, rápida até, do que está acontecendo fora. Então quando a pessoa tenta limitar a minha forma de fazer piada, no fundo, no fundo, ela não está entendendo a minha existência aqui, o que eu vejo como existência aqui. Nossa, mas você tem que levar mais a sério, eu falo, bicho, mas isso daqui não é para ser levado a sério, é a minha visão. E eu concordo. Mas são os critérios que a pessoa traz dentro dela, porque pelo menos no meu tempo, com 20 anos, eu já ficando careca, aquela careca de lado ali, que eu sempre odiei, era um status de poder, porque quem você falou, os CEOs, a galera, todo mundo, você vê ali e fala assim, pô, você está novo para ficar careca, mas raspar, naquele tempo, quando você falava de cabeça raspada, era mais negros que utilizavam assim, mais esporte. Ah, por causa do jogador de basquete. Basquete, essas coisas. O Michael Jordan fez isso muito. Então de outra referência, para eu raspar, para o meu pai ainda, tipo, vou raspar, não sei o que, para ele era uma coisa impensável. Sim, 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 com certeza. vocês tiveram alguma dificuldade nessa transição, assim, você não, porque você já é há muito tempo, vocês têm, mas assim, você, teve alguma dificuldade do tipo... Eu acho assim, acho que no começo você se sente mais sensível às brincadeiras, sabe assim? Você está acostumado com aquela brincadeira das entradas aumentando, pô, com 30 anos você vai ficar carecão e vai parecer que tem 70. Você está acostumado, mas depois você raspa, a pessoa vem brincar alguma coisa com você, você está meio nessa parte ainda... De tentar se entender. tipo, pô, dá aquela risadinha, mas para absolutamente nada. na verdade, eu viria aquele cara que converte a pessoa em careca. Entendeu? Fala, raspa isso daí, pelo amor de Deus. É igreja dos carecas. Três caras, irmão, os caras que você vê na rua que dá vontade de falar, amigão, tudo bem? Meu nome é Márcio. Fala uma parada. Raspa essa porra, cara. Seu indico. Já ouvi falar de careca? Isso é muito bom. Se eu ouvi a palavra de um cara... Eu acho que a gente fica com piada boa, Harry Krishna, né? Ele, de certa forma, ele já está careca, tentando converter... O Harry Krishna não é para converter religião, é para converter em careca. Vem comigo, vai ficar melhor. Cara, tinha um amigo que ele trabalhava na... Eu não me lembro a empresa, mas era uma multinacional e ele estava nessa. Ele passava uma maquininha baixinha, mas deixava aqui, fazia pé... O cara ia até lá fazer o pezinho, o pezinho de uma manga de camisa, sei lá o que. Aí, uma vez, ele falou para mim, ó, me conven... Eu falava, raspa, cara. Passa a maquininha zero, não quer passar a gilete? Porque a gilete é agressiva mesmo, cara. A pele fica sensível, como dá... É, as brotuejas. É, pode ser ruim. Eu falei, passa a maquininha zero, cara. Ele me convence. Aí, beleza, a gente foi no casamento de um amigo nosso, tiraram uma foto de todo mundo. A hora que eu vi a foto, eu mostrei para ele, falei, você está vendo, cara? Você parece um sonho de valsa mordido. O cara apareceu o dia seguinte no futebol com a cabeça raspada. Porque, cara, ele tem um tom... Ele tem um tom de pele branca, um cabelo escuro. Cara, ele parece um sonho de valsa mordido, no meio da galera. Maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Nunca mais o cara para a maquininha zero. Que doido isso, que doido, cara. Você consegue ver alguma... É que você é um cara muito para cima. Nem imaginava que você era tão para cima. Que bom. Mas você vê alguma coisa negativa no teu... Eu vejo, vejo. Quem me vê de forma estranha negativo, ele negativo, eu positivo. O problema é dele, não é meu. Que legal isso, cara. Você tem essa visão muito interessante. Você tem alguma coisa que você vê negativa, assim, às vezes, sei lá, tá, topei a decisão de ser careca. Nossa, que legal, raspei, tá tudo legal. Mas às vezes, puta, é chato isso. É chato isso de o povo já vir como, ai, uma coisa mais religiosa. Tipo assim, ai, mas isso é pecado. Poxa, eu sou cristã. Você é cristã? Sou cristã. Olha, que louco, eu nem imagino, né? Pois é. Acho que você é do demônio, é, totalmente. Já aconteceu aqui em São Paulo, inclusive, eu saí na rua e uma velhinha, e já começa a fazer e eu, tipo assim, a paz do senhor, irmã. Cara, é zero tolerância. Zero tolerância. O pessoal faz assim, você é muito bom. Geralmente, quando viraliza algum vídeo, aí que eu já sei que vai, dos comentários, só vai pra baixo. Porque é muita coisa negativa, é ligado diretamente à coisa negativa. Ou tá doente, ou, ai, porque tem tanta gente com câncer querendo cabelo e ela fazendo isso. Ai, que absurdo. ridículo, cara? Esses caras são muito loucos. Eles viajam muito profundamente. Olha que bizarro. Porque olha só que louco aqui. Você é uma ingrata, hein, meu? É, eu sou uma ingrata, porque eu tenho cabelo. A gente aqui sem nada, ela com tanta, eu não quero usar. Com tanta. Ela é uma minionária, que é uma tchevete. e eu sou uma tchevete. Ela fica muito... Eu entendo a dor de vocês. Cala a boca. Pega um mal de cara. Como se fosse uma arrogância minha. Mas tem essa diferença mesmo do careca, que teve que se assumir careca, no meu caso, que se eu deixar aqui agora, vai nascer um aqui, um aqui e aqui. Liga os pontos. Ele é aqui. Tá aqui, entendeu? O nível dos vencedores. Isso, é isso. É uma pegada. E tem uma pessoa que escolheu ser careca, que tem aquelas perguntinhas de, cara, por quê? Pra quê? Seu cabelo já tá tão legal. Meu, ninguém perguntou nada pra você, cara. É, alguém para você na rua, por que você fez degradê? Sim, sim, sim. Por que você fez uma tatuagem? É um novo por que você fez uma tatuagem, que a tatuagem entrou nesse lugar, mas você tem uma tatuagem, digamos, exótica, aqui no pescoço, que já é também um... Sim. Quer dizer, as pessoas se preocupam muito. Eu tenho uma visão, assim, que as pessoas, elas se preocupam muito com elas. Isso daí é só ego delas, tá? É quase como... Eu não tenho coragem de fazer o que você fez, então eu vou criticar pra eu não ser obrigada a fazer o que você fez. Isso. E serve pra homofobia, essa é a minha visão. Serve pra homofobia, serve pra tudo. Serve pra... Com certeza. Pra... Nossa, eu odeio gay. Por quê? Porque eles se beijam. Tá, por que você não beija seu pai? É. E você vai ver o que o cara é travado. O que tem a ver com a sua vida é isso. Então ele tenta rebaixar um ou outro. É que... Outro dia eu falei com uma amiga minha, uma garota de programa, tava entrevistando. Aí ela falou uma palavra que eu fiquei muito na cabeça. Ela falou, cara, a gente é muito relegada na sociedade, porque, de certa forma, a gente, durante um período, a gente era o que mais tinha informação da sociedade. Porque, para pra pensar, a prostituta, no período antigo, ela sabia todos os segredos do deputado, do senador, porque ela dormia com esses caras. Então você tem que relegar ela abaixo da sociedade pra ela não ter voz. Ter credibilidade. Não pode ter voz. É uma mulher que sabe todos os primitivos que acontecem. Então tem meio a ver com isso, né? Eu acredito que sim, porque, inclusive, teve um comentário muito que eu levei em consideração no meu vídeo. Eu mostrava quando tinha cabelo e depois. E um cara comentou, ah, já sei onde podar as asas da minha filha. Então, tipo assim, já entrando nesse sentido que você falou. Então, peraí. Talvez meio que subconsciente muitos homens ainda tenham isso na cabeça de peraí, mulher tá querendo fazer tudo o que ela quer? Raspar a cabeça agora? Ah, que foda! Muitas vezes. Ah, vou repetir a pergunta porque deve estar sem microfone. Se seu marido já deixou... Mas seu marido deixou você fazer isso já que estamos em 1912? Muitas vezes. Ou o comentário de com certeza mulher de traficante aprontou. Agora tem uma coisa muito louca. De onde vem isso? Pesadaço, né? Mas agora tem uma coisa muito interessante também que são as campanhas publicitárias que induzem as pessoas a pensar o biotipo do ideal da beleza. Claro. E não há, e ainda não há, haverá de ter publicidades que mostram a pessoa com a personalidade, pela personalidade, com a saúde, salubridade e não tendo de ostentar cabelo, não tendo de ostentar... Mas sim a sua própria existência. Sim. Por isso que eu falo o que a C&A fez. Porque a C&A pegou um cara negro, bailarino, no país do futebol, no país do futebol, carecaço. Exatamente. E virou garoto propaganda. E você hoje é uma marca que por onde você anda, porque você é uma marca, você não é só o cara da C&A que ficou famoso, mas você é o Sebastián, todo mundo sabe quem é você. Todo mundo sabe quem é você. Tirando a galera do TikTok que está... Ainda não tem cara. Não tem a dancinha do Sebastián. Mas todo mundo sabe quem é você por causa da sua personalidade. Só que o que está tendo hoje que eu vejo é uma forçação de barra no sentido de vixe, precisa ter. E aí você joga qualquer pessoa sem personalidade... Exato. É de fora para dentro, não é de dentro para fora. Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente. Eu vejo muita pessoa... Eu vejo você sendo foda. Eu acho que você é foda. Ela é de dentro para fora. Ela é essência. Ela brotou a sua personalidade, brotou a sua visão de vida e ela... Meu, você está com problema? O problema é seu, não é dela. Ela está bem. Mas sabe o que eu acho mais foda dela? Que eu acho muito, assim, até te elogiando. Porque, assim, o cabelo para a mulher, embora para o homem seja uma... Tem aquela coisa do nosso machismo, tipo, cara, a gente está falhando, a gente está sendo vulnerável. Eu preciso ter o cabelo porque isso significa alguma coisa. Do sanção, né? É, o sanção. Olha que maravilhoso. Para a mulher tem uma coisa do tipo você se anula sem cabelo. Exatamente. Ninguém vai me querer, ninguém vai me amar, meu namorado não vai gostar, como é que vai ser? Como é que ele vai puxar o teu cabelo? Exatamente. As perguntas você deve receber. Com certeza. Várias vezes, já ouvi. Deve ter, óbvio. Uma peruca. Uma peruca. Puxa, sei lá. O mal é muito trouxa. Mas é, porque eu acho isso. Mas acontece, acontece, realmente. Mas eu não fui só nesse projeto. Quando eu peguei esse projeto, você está demitido. Olha o vídeo. Mas as respostas são ótimas. Aqui é para fazer as perguntas que todo mundo quer fazer e ninguém faz. Você tem toda a razão. Mas as respostas das meninas são ótimas. Porque elas, na verdade, me mandam. Ai, todo mundo me pergunta isso. E aí? Aí ele puxa. Que cabelo? As respostas delas são muito boas. Porque elas já jogam assim. Nossa, se o ápice da sua relação é esse. É boa. Eu sinto muito com você precisar deixar o seu cabelo. Caraca, você está transando ou você está puxando o cabelo? Você pode puxar e pegar o cara, caralho. É, então. É muito absurdo. Que maravilha. Qual a coisa que vocês mais ouvem assim no dia a dia? Mais escutam? Querem entender assim. Vai, cada um. Cara, a careca é um ponto de toque, né? A careca é touch. Nossa, cara. Você falou uma coisa muito importante. É um ímã, irmão. A careca não é minha. A careca é comunitária. O que? Isso é muito bom. No tempo de Covid, cara, eu passava álcool em gel aqui. Porque onde você passa, você fala, cara, não. Segura, não. Aliás, você me fez lembrar de um negócio, cara. Isso é muito bom. É touch. Todo mundo quer tocar. Passa álcool em gel, não. Quando raspa, deixa eu passar a mão. Agora um negócio, cara, que eu vou falar. Eu nunca me incomodei com nenhuma piada. Nunca, nunca. Mas a careca, ela tem uma parada que é o maior absurdo de todos. Um cara que você nunca viu na tua vida dar um tapa. O cara cria uma intimidade de melhor amigo. Fala, ei, pum! Fala, puta, não deu pra resistir. Não deu pra resistir, cara. É mesmo? Fala, põe a olheta valizinha. Os caras vêm e dão uns tapas. É tipo um tênis novo. O Sebastião não passa por isso que ele tem um i80. Exatamente. Nunca deve ter passado por isso. Você nunca tomou tapão, né? É verdade. em alguns momentos as pessoas realmente querem passar a mão, querem sentir. Aí eu logo mentalizo que ela está mandando uma vibração pra minha mente. Ela está mandando um... Espero, né? Espero que boa, né? Porque eu determino o que vem pra dentro. Então, o que manda aqui sou eu. Então, está mandando. Obrigado. O Sebastião é bom. Não, é pra ter muito perto. Mulher também tem vontade de dar uns toques, uns tapas. Na verdade, os amigos sempre ficam... Mas aí eles se seguram, né? Porque eu sou casada. Mas dá uma vontade. Não, você acabou de raspar. Nossa. Aí eles ficam com a nossa. Os amigos de vocês é meio doido também. Não, não, não. Não é, meus amigos. Eu estou falando. É desconhecido. Eu cansei de estar num lugar assim, pau, tomou um tapão. Você olha o cara. Não deu pra resistir. E vai embora. Sério, velho. Juro por Deus, cara. Não acredito. Juro. Não acredito. Acredite. Comigo aconteceu do cara vir me beijar na cabeça. Ah, não. Isso direto. Bêbado. Bêbado dos caras. Fala, puta, mano. Vem cá e dá um beijão. E eu estou... Já dá. Direto. Direto. Eu não sabia que tu sabia disso. Os bebácios... Cara, esse sexismo é o mais desesperado. Cara, posso falar? É dois tipos de bêbado que tem. O que vem e fala, puta, que pariu. E é o que eu falei. O negócio da altura, né? Aí eu não tenho... Eu fico tentando fugir. E o cara normalmente é mais alto. Ele dá um beijo. Eu falo, cara, eu estou transpirando no rolê. Suadão. Aí você olha para o lado do cara. Estou aqui, assim, deprindo. É, sei, sei. E o do tapa. Eu não estou falando do cara dar um tapão. Eu não vou fazer para você. Não, eu estou preocupado. Mas aí o cara vem e faz assim, ó. Estava esperando. Aí você olha, é um cara que você nunca viu na vida. O cara é demais. Não, não está funcionando. Não, no tapa nunca se vi nada. Mas assim, inúmeras vezes. Cara, é que a gente tem uma barriga de grávida, né? É isso. É isso. É isso. Você dá tapa em barriga de grávida. Não, não. Já está aí. Vai ser isso. Vai ser isso. Marquão, segura. Não faz isso, não. Mas entendi. Você quer passar a mão. É, atrai. Não, a observação dele foi perfeita. Atrai, velho. Atrai. Não, mas quando você faz. Quando a pessoa percebe. Se tiver alguma coisa... Que está lisinha. Isso, é a lisinha, entendeu? Eu tenho uma história. Uma vez eu estava com a minha esposa, a Emily. Ela tem cabelo bonito, normal. E ela foi para o... A gente estava na Indonésia. E aí a gente estava na Indonésia e eu fiquei muito assustado que chegou uma menina querendo encostar no cabelo da minha esposa. Porque ela achou muito bonito. E nem é um cabelo normal, mas assim, talvez por ser um cabelo... Ele ia... Tá? É, né? Cortou? Caramba. O cabelo daí é um dos mais bonitos que eu já vi. Nossa, hein? Ficou ótima a balaiagem, amor. É. Uma coisa bem... O cabelo dela é um... Parabéns. Valeu a pena gastar 800 reais nesta meta. O cabelo dela é muito bonito. Mas assim, eu digo assim, um cabelo padrão, brasileiro. Cabelo normal. Só que assim, lá na Indonésia, a menina pegou no cabelo dela para tirar foto. Porque é uma coisa exótica aos olhos de uma mulher que nasceu na Indonésia. Pergunto para vocês, não sei se vocês já tiveram a chance de sair do país, ou em alguns lugares, estados brasileiros, cidades, aonde as pessoas veem isso como algo muito exótico que vocês já perceberam. A gente está numa capital, São Paulo, eu acho que a cabeça das pessoas é mais aberta. Já teve alguma situação curiosa em alguns outros lugares, assim, que você fala, sei lá... Ah, comigo teve, mas falem vocês, depois eu já falo. Cara, eu acho que não, eu não lembro, não. É que você nunca saiu de São Paulo. Mas assim, pessoas que já... Uma vez eu fui para São Bernardo. Não, cara, nunca tive isso. Nunca teve isso? Eu imagino que você com certeza teve. Eu morei na Irlanda, lá eu não cheguei a ficar careca assim, mas lá as meninas também tem um apreço pelo cabelo delas, nossa, totalmente apegadas. Então quando elas viam, elas ficavam, nossa, maravilhoso, como se fosse uma estrela de cinema. E é aqui no Brasil que leva para o lado negativo só. Isso que eu queria entender. Você acha que é porque a gente é mais conservador? Tem alguma coisa a ver? Eu acredito que sim, a bolha é muito forte aqui. Ou será que a gente é viciado no padrão? Provavelmente, mas viciado no padrão. É que não deixa de ser um conservadorismo. Sim, sim, sim. Não deixa de ser um conservadorismo, mas assim, tem o conservadorismo do... A gente não quer mudanças e tem o conservadorismo do tipo, assim... Para que vai mexer nisso daí? É, isso, acho que é mais desse lado. Para que vai mexer? E fora daqui não, eles acham bonito. E lá fora é uma coisa mais que legal. Sim, muito legal. Você foi elogiada lá fora. Sim, porque lá eu sinto que o brasileiro é muito criativo, muito mais criativo que fora daqui. Em todos os sentidos, eu acho. E lá as meninas não têm essa criatividade. Tanto é que o mundo da beleza aqui é muito mais forte. E lá eles admiram. Nossa, como eu não pensei nisso. Que legal, né? Que máximo. Eu mesmo estou pensando, de verdade, batendo... Óbvio que não para ficar careca, porque eu não preciso... Até porque, se bem, não tem... Ah, você é melhor que a gente, você não precisa. Ah, você é melhor, né? Não, não, não. É verdade. Você é ótimo. É um trouxa, né? Mas eu... São dois lados que fazem eu pensar em ser careca. O primeiro lado é... Estou passando por uma dificuldade e aí eu raspo e me liberto. Ou que eu passo acima, que é o que os dois fizeram. Tipo, irmão, não está acontecendo nada e eu quero isso como um estilo. Eu acho que, para mim, esse segundo aqui é dificílimo de chegar na minha cabeça. Economiza shampoo, né? É... É, não, não. É, gastar mais em sabonete, né? É um pelo outro. Calma, antes da gente falar disso. Aconteceu com você fora... Comigo, aconteceram duas coisas assim. Três situações diferentes, né? Três ou duas. Falando em duas agora. Eu fui filmar em Nova York. Eu estava no... Eles têm aquele passeio de carruagem em frente a escala, né? E tal. E eu lá estava, isso há alguns anos atrás. E quem estava... E o público inglês, o público europeu, e... Me viu em cima dessa carruagem com câmera sendo filmada. E eles saíram gritando... Ai, Sil, 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 Sil. Imaginava que eu fosse o Sil. Isso foi uma experiência interessante. Mas só que o Sil, antes ele usava dread. Não sei se você se lembra. Sim, sim, sim. Então, ele veio depois de mim. O Sil tem uma cicatriz também, né? Exatamente. Mas ele usava dread. Eu tenho um dread que cobria os olhos. E... Uma outra ocasião, a minha esposa é fã do cantor Sil, né? E ele veio ao Brasil, na época que o Pânico ainda estava fazendo aquelas paradas lá. Blitz nos shows e tal. E me chamaram, me mandaram o convite para que eu fosse assistir o show do Sil. Eu falei para a minha esposa, eu não vou assistir o show do Sil, porque na porta os caras do Pânico vão estar lá e vão zoar comigo. Aí ela falou, ah, você está se achando? O que você pensa aqui? É apenas o Sebastião. Você não... Falei assim, dito e feito. Eu não fui. Mas aí os caras do Pânico encontraram o Sil e zoaram com ele, falando que ele era o Sebastião. Ah, foi o Sebastião. É, exatamente. Olha o Sebastião aqui. Exatamente, né? Então, e depois teve um outro momento que então, passaram anos, eu voltei a assistir o show do Sil, porque ela me falava, ah, e tal. E lá de novo, estava com os caras, os caras zoaram comigo, porque tinha essa conexão do careca negro e tal. Então, assim, era uma piada boa, positiva, porque o Sil é um negro talentoso, um grande cantor, tem a sua elegância, né? E é internacional. E eu sou um cidadão materializado no Brasil. E uma coisa muito importante, para que todos os brasileiros percebam, nós temos que entender que a nossa estima tem que ser alta. Porque os maiores influenciadores na Disney, em Hollywood, que estão trabalhando nos bastidores, os diretores de câmeras, são brasileiros. E nós negamos a nossa brasilidade. Nós negamos a nós mesmos. Então, eu estou querendo tomar oportunidade para fortalecer a nossa brasilidade, a nossa condição de sermos o que somos. E antes de o Jim Carrey se tornar o Máscara, quatro anos antes, eu apareci tirando. Ainda bem que eu apareci quatro anos antes, porque eu apareci olhando, regalhando os olhos. Muitos pensavam, poderiam dizer que eu estava me balizando por ele. Não. Gerei essa característica, esse jeito, e depois veio o Jim Carrey. Porém, eu estou aqui no Brasil, sou brasileiro. Vocês estão me dando a oportunidade de estar em um programa, conversando com o Brasil de novo. Então, assim, o Brasil tem que reconhecer, o brasileiro, o quanto nós somos importantes. Os nossos humoristas, os nossos programas... E não só isso, você trabalhou ao lado. Quer dizer, essas pessoas trabalharam ao seu lado. Ah, obrigado. Não, mas assim, é a maior prova disso. A gente está falando aqui hoje sobre piada, obviamente, mas a gente está falando sobre autoestima, bem-estar e beleza. E o maior ícone de beleza do mundo, durante muito tempo, foi o brasileiro. A Gisele. E eu acho que tem muito a ver com essa coisa que você falou, da coisa da energia que a gente tem. Exatamente. E agora, sem sair um pouco de careca, é uma curiosidade minha. Como era essa Gisele naquele período? Porque, na minha opinião, a gente vê aquela coisa intocável e não sei o que, não sei o que lá. E eu imagino que ela deve ser a pessoa mais simpática e tranquila do mundo. Antes dela fazer o primeiro comercial onde eu pude apresentá-la para o Brasil, ela tinha 16 anos lá atrás, antes dela sair do Brasil. Então, foi assim, uma coisa interessante. Ela é apenas uma figurante. Saiu do Brasil, tornou-se famosa lá fora. Quando voltou ao Brasil, ela só aceitou fazer comercial para a empresa porque essa foi a única empresa que a aceitou. Então, foi um certo reencontro quando ela estava ao meu lado. E ela sempre foi muito profissional, sempre autor ao redor dela, muitas pessoas sendo muito criteriosas, muito rigorosas. Quando eu vejo, por exemplo, a Anitta bombando lá fora, eu acho muito legal, porque a Anitta é muito brasileira. Igual a Gisele também. Você vê a Gisele, eu dei uma lida no livro dela, você vê umas coisas assim, muito de Brasil, de buscar, de ir atrás, de forçar. Eu acho que acaba atrapalhando a gente, Sebastião. Minha visão, meu achismo, até tive uma conversa aqui ontem com uma menina maravilhosa, que foi a Aline Prado. Ela falou disso, né? Que ela fala assim, que a gente fala que... Qual a diferença do Brasil para os Estados Unidos e em outros lugares é... Eu acho que a coisa da energia do cara acordar lá no país deles, lá, e eles acreditam que eles vão ser fodas, assim. Você vai acordar, você vai ser foda, você vai ser o melhor medalha de ouro, blá, blá, blá. Aqui a gente está sempre assim, ó, cuidado, não vai até ali. Olha, isso não é para você, não vai raspar o cabelo, você vai ficar com essa roupa, isso daí não faz bem. Vão te zoar, vão não sei o que lá. E é por isso que às vezes, muitas vezes na comédia eu falo, bicho, deixa a comédia desistir, porque a comédia vai quebrar isso. Exatamente, é isso. A comédia vai quebrar teu ego, a comédia vai quebrar esse cuidado, cuidado. Não, a gente vai falar as verdades. Precisamos do comédia. Porra, precisa. Porque quanto mais evoluído é um país, você vai ver que os comediantes de lá são mais, até mais com limites para falar. Menos limites, quer dizer, eles são mais... Liberados. Liberados, porque você está lidando com uma consciência muito mais evoluída das pessoas. Exatamente, é. Eu acredito e tal. Para finalizar, eu queria fazer essa, acaba esse machismo aí que vocês não usam shampoo. Uso sim. Usa? Usa sim. Eu uso. Eu uso a lâmina. Como assim? Eu faço a barba. Ah, você faz tudo? É, eu sou old school. Old school. Você não usa absolutamente nada. Barra Pizarre, Heavy Metal. Eita, diretão. Eu também uso o gústico. Então, não pode usar sabonete. Amigas, carecas, não pode usar sabonete, tá? Tem que usar shampoo. Não, pra falar a verdade, agora... Você não se engordou quase a lâmina. Esses dias eu achei um, não vou falar a marca, mas tem um que é cabelo e barba. É uma marca que tem um negócio que é pra cabelo e pra barba. Aí eu tô usando ele porque eu uso na barba, uso na cabeça também, já passo a gilete e já um abraço. Cara, é três em um, tem um três em um lá. Não, aí já é demais. Cabelo, barba e corpo. Não, aí já é demais. Você faz uma coisa, você começa aqui pra já ir... Mas é que o pH do rosto é diferente do corpo, então você tem que ter um cuidado maior. É, mas é, é muito bom, né? Só escutar ela. Não, eu não tenho o menor cuidado. Cara, eu fiz uma parada. Eu fui no Vilela, lá no Inteligência Limitada. Você foi lá também, né? Sim, sim, grande Vilela. Vilela é gente boa pra caramba. E é muito cuidoso. Tá careca. Vai plantar. E é o careca rico, pior careca. Tá lutando contra. Tá querendo. Tá lutando contra. Fui boi nas caras. Não, bota óculos escuro amarelo. E eu tava lá no Vilela, cara, se puder depois até mostrar. Não, não precisa mostrar. Depois a galera vai e busca. Vixe, o cara espirrou e morreu. O vídeo voltou. Por esse espirro, o Covid voltou. Aí eu fui no Vilela, cara. Fui lá fazer o programa e tal. E aí eu falo uma hora, e até bombou isso daí, que eu falo assim. Tem uma minoria que eu amo. E uma única minoria que eu amo que são os carecas. Eu falo, eu adoro os carecas. Porque os carecas não se reúnem em marcha. Eles falam, a marcha é dos carecas. Calma, calma que a gente vai sair daqui fortalecido hoje. Não tem, vocês não tem uma bandeira. Vocês não tem um deputado federal que precisa ser... Pelos carecas do Brasil. Não tem, não sei o quê. Aí ele riu pra caramba, eu falei. O dia que vai dar merda, vai ser o dia que tiver uma mulher careca. Eu falo isso. O dia que tiver uma mulher careca, vai dar merda. Porque o limite do humor tá na risada da mulher. Gordo. Ah, gordo, tetinha, pá, pá, pá. Gorda, absurdo. Dá cagada. Chegar na careca, mulher careca, que eu falo, o careca é o bagulho nosso. Chegar na mulher careca, tem um probleminha aqui e tal, pode ter certeza que vai dar merda. Quatro dias depois, o Will Smith dá uns tapas na cara do jovem. Você foi o... Malu. Premunição. O premonitor. Eu perdi uma piada que eu ia fazer em show, porque aconteceu já. Sim, sim, acabou, é. E isso aconteceu. Então, pra finalizar mesmo, assim, o negócio do shampoo, que eu falei e tal, o que vocês analisam nesse novo momento? Porque agora virou um novo momento. Tanto que vocês estão aqui. Mas, assim, uma coisa que eu já vou fazer, uma das coisas que nos ajuda é tudo ser muito mais rápido. Não tem que ficar penteando em nada. Então, assim, imagina uma roupa, um tecido, você não precisa passar, você recebe, já um do cabelo e tal, né? Hum, 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 hum. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, presente da Insider pra vocês dois, só pelo esse... Exatamente isso, aqui, ó, pra vocês dois. É isso, cara, esse é o presente perfeito pra quem é careca. Verdade. Porque você que não precisa aí, ó, arrumar, botar roupa, passar roupa, o que acontece, pega a camiseta, põe aqui, ó, tá amassada, aí, ó, tá amassada. Você põe isso daqui, ó, põe, já tá pronta. É sensacional, fica legal, não fica aquele CC maravilhoso, não fica aquele sozinho, aquela pizza. Olha, é fresquinho, né? É bom, né? Deixa eu passar... Fresquinho. Aí, ó. Olha o teste, o teste. Não, mas não é legal, o tecido é bom mesmo. Muito, mas o tecido é muito bom. O tamanho é P, eu sou um delicado, porque assim, mamãe malhei. O Versailles. Ah, você precisa? Não, mas você tá bem, pô. Então, por exemplo, você tem que mostrar P e para nós. Ela dá para o seu corpo, só falta isso, né? Todo mundo comprando P, feliz da vida, só que ela... Isso ia ser uma revolução. Aí, Insider. Já tô... Isso. Ela dá... Não, não, não. Não, eu queria muito agradecer você, gente. Foi um papo muito legal, cara. E foi um papo que abriu muito minha cabeça, assim, piadas à parte e tal, trocadilhos à parte. É... Eu nunca imaginei o quanto isso pudesse ser tão forte em outro lugar, né? De tipo, maneiríssimo te conhecer, sabe? Porque eu acho que você representa exatamente o que as pessoas têm medo de acontecer. As pessoas têm medo de ser você. E aí você fala, não, amor, legal. Eu escolhi ser assim. Isso eu acho muito foda, assim. Tem muitas meninas carecas que me acompanham que ficam assim, nossa, obrigada por me mostrar esse lado. De que eu posso ser assim. Então, não é... Pra mim, não acaba na careca. É você pode ser o que você quiser. Na verdade, eu te trouxe aqui pro Alex. Ver que realmente dá pra ser comigo. Eu consigo... O cara inventa uma história. Gente, muito obrigada. Mas tem gente aí que ainda precisa ainda se entender, porque eu acho que tem um processo. Então, a gente tá aí com a manual, né? O cara tá ficando careca, não tá gostando. A manual ajuda. Eu acho que a grande questão é, você pode escolher o que você quer ser. Escolher como ela escolheu. Ela escolheu ser careca. Tem gente que escolheu ser cabeludo. Você pode viver isso. Ah, mas você pode escolher uma coisa também. Sou eu, Sebastião. Seja você também, Sebastião. Escolha me acompanhar no Instagram. Posso falar um bagulho? Agora eu vou terminar falando um negócio. Eu estou diante de uma revolução energética que é o Sebastião. E eu queria muito agradecer, porque assim, mais do que tipo um artista, cara, a gente fez uma roda. A gente não falou da sua carreira, que é imensa. A gente veio falar sobre careca. Isso é muito legal. Você topar vir aqui com uma galera que você não conhece. Então, assim, você é uma figura que todo mundo adora. Muito obrigado, velho. Eu que agradeço pelo crédito. Eu agradeço aí a oportunidade de poder conhecer essa moçada maravilhosa. Eu digo moçada porque eu tô que nem vampiro. Eu tô me rejuvenescendo. Ficou sugando o sangue deles aqui. Amanhã eles vão estar cansados de bucejando. Que negro. E ele bem pra caralho. Exatamente. Sigam o Sebastião. Tá na descrição aqui do vídeo. Todas as redes sociais aqui da Carol também e do Sebastião. Do careca eu não vou botar, porque vai seguir o quê? Não, cara. Eu não vou botar também. Os dois. Agora, qual dos dois é o careca? Não, tá a rede social dos dois aí. A gente vê se você tá interessado. A Fernanda pode perder o marido agora, porque alguém se apaixonou pelo Alex ou pelo Márcio. E tá aqui na descrição também um cupom de desconto pra você conseguir uma camiseta insider maravilhosa, Maurício12. Vai lá que tem desconto pra você se tornar alguém que não precisa de ferro e de passar roupa. Certo, Marcão? Certo, Maurício. Muito obrigado, viu? Valeu, querido. Você arrasou hoje. Semana que vem eu tô careca. Tá bom. Abraço. Cara, eu ia chamar alguém, mas eu vou chamar um cara que eu sacaneei. Pode ser? Vem aí, geração Z de boné. Você. É, palmas pro... Esqueci o nome do Mongo, mas vai vir aí. Olha que retardado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É um retardado, velho. Prazer. Senta ali, meu velho. Pode sentar. Falei já. Obrigado. Vamos lá. Satisfação, pessoal. Boa noite. Obrigadão aí. Posso falar? Eu não quero fazer pergunta, não. Quero falar com ele. Ô, que prazer. Você é louco. Ô, você é louco, mano. Que da hora. Ó, você é louco. Legal, Maurício. Eu tenho vontade de fazer stand-up também. Esse cara é maravilhoso. Valeu. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um achismo geração Z? Pode ser? Ou vocês querem as perguntas? Ixi. Achismos? Vambora. Primeiro. Explica de novo. Qual é o seu nome? É Victor? Victor. Com C mudo, é. Com C mudo. Por tanto, você falou Victor, se é C mudo. Você falou, é Victor. Com C mudo. É verdade. Falei errado. É tipo Rugo. Qual é o seu nome? Rugo. Com H. Cara, isso é genial. Victor. Com C mudo. Amor, te amo. É tipo Carol com K. Victor. Com C mudo. É o nome dele. Obrigado, Deus, por me trazer o Victor. Obrigado, eu. Cara, você tá com carinha que pegou meu celular, irmão. Você tá... Não, brincadeira. Ah, tá. Victor, é... Explica aí de novo, pro pessoal não entender. Você trabalha com o quê? Então, eu trabalho em cordoador. Até difícil de falar. É tipo assim, o pessoal que joga tênis, né? A corda estoura, aí eu a conserto. Como é que faz isso? Tem uma máquina, que é eletrônica. Aí a pessoa... Que não precisa do Victor. Precisa, né? Tem que ter... Mas qual a sua função na máquina? Não, então, aí eu passo as cordinhas lá e tal. E é isso. Entendi. Legal. Tem que ter todo um cuidado, né? É um processo. Tudo cuidado. E você tá com tempo fazendo isso? É, dez meses. Dez meses. Tá, eu vi que você trouxe aqui uma menina, foi isso? Minha namorada, é minha paixão. Carigada. Ô, que da hora, velho. Muito bom, mano. Esse é um dos caras mais legais que eu já vi dessa geração. Sério? Na geração, sim. Obrigado. Mas da minha vida, você tá em 38º, por aí. Não, tem uma galera mais legal. Sério. Você tá junto com ela há dez meses, você falou? É, cinco meses. Cinco meses. É tudo muito curto a sua vida, né? É. Há um ano atrás, você era o quê? Um traficante, você matava gente. Não, não, nunca vi nada errado, não. Não, essas coisas não. Já fiz entrega já da Rappi. Já fiz entrega de bicicleta já. Vamos falar sobre isso, como é que é a entrega de bicicleta? Ah, eu fazia entrega, mas as taxas são muito baixas, né? Aí eu parei, aí quando eu quase morri atropelado por um caminhão, eu parei. Eu acho que é um bom momento pra parar. Não, eu parei, eu fiquei com trauma. Nossa, foi horrível. Deus é pai. Deus é pai. Mas aí agora eu parei. E como é que foi a cena? Você tá mandando de bicicleta? Não, eu tava numa avenida ali próximo do Brooklyn, não sei o nome. Aí o farol ficou verde pro pedestre. Né? Sou pedestre. Aí eu fui. Peraí, mas você tava de bicicleta? Não, sim, é. Mas, pedestre. Caralho. Não, mas... Não, mas...